Muito bem-vindos ao CC, novamente. Aqui estão eles. Aqui vamos falar de muitas coisas, mas primeiro, este videoclipo de Casa de Madeira, que está impressionante. As imagens estão do caraças, é mesmo este o termo. E contem-nos lá, porque isto aqui não foi gravado em Carcavelos, claro. Onde é que vocês gravaram isto? António? Este vídeo foi, desde já agora, boa tarde a todos lá em casa. Este vídeo foi gravado na Islândia, nós, quando estávamos na conclusão do álbum, nós, quando estávamos a produzir esta música, sentimos a necessidade de gravar o vídeo num sítio onde havia espaço, um espaço onde... Carcavelos tem espaço, principalmente no inverno. Onde existisse essa junção do gelo e o vulcão, porque a Islândia tem muito isso também e nós, quando dissemos ao pessoal, à nossa equipe, olha, queremos gravar o vídeo na Islândia, isso é fone, isso é fone, isso é maluco. Mas depois vimos todos que tinha que ser, porque aquilo, a música transmitia tudo isso, todos esses elementos, a água, o gelo, o fogo e... O que é que fala a música? A música. Casa, casa de madeira. Nós, desde a nossa infância, nosso percurso todo, pelo menos antes de sairmos de São Tomé, nós sempre vivemos em casas feitas de madeira. E a maior parte da população, inclusive, vive assim lá. E a casa, a madeira em si protege, a madeira isola. E quando alguém promete algo assim, tão puro, como a madeira que nós consideramos, é algo que é impressionante ao mesmo tempo. Nós quisemos colocar o título da música Casa de Madeira, pelo fato da madeira ser algo que nós veneramos, entre aspas... Valorizam muito. Sim, damos um valor enorme. E é uma promessa mesmo. Alguém, quando vira-se para outra, diz, não, eu prometo te dar uma casa de madeira na lua. Quando refere a palavra casa de madeira, já é uma promessa e vai lá. E é uma história de amor, é uma história de amor de alguém que ama e não é correspondido, mas acredita que com amor pode mudar a outra pessoa. E é essa a filosofia também do nosso trabalho, do percurso todo que nós falamos muito do amor, da conciliação, da conversa, da partilha, da amizade, enfim. Faz parte desse... Esse trabalho, aliás, todo esse trabalho vai-se um bocadinho juntar neste vosso bebê, digamos assim. É verdade. De A Nossa Vez. Pois é. O que é este trabalho para vocês? O que é que significa? Para lá de ser um disco de, desculpem, dez canções? Doze? Onze. Onze canções. O que é que é isto para vocês? É como estás a dizer, para além de ser um bebê, este álbum é como se fosse a nossa caminhada. É como se fosse... É a nossa caminhada desde quando nós começamos lá em São Tomé até agora. Ou seja, aí as pessoas poderão encontrar... Porque nós, no início, dizemos sempre que nós tínhamos 100% de chances de... 99% de chances de desistirmos em fazer música. Mas escolhemos 1%... Acreditaram nisso. Exatamente. Construíram uma casa de madeira à volta disso. Exatamente. E este álbum, este álbum, as pessoas que tiveram a oportunidade de escutar, este álbum é isso. Representa os sítios onde passamos, as dificuldades que passamos. Representa um percurso. É também um bocado um ponto de exclamação, não é? Sim. E agora é a vossa vez de brilhar. É a vossa vez de chegar aqui e também tocar no Coliseu. É verdade. Que é o sítio onde vocês vão estar. Dia 13 de Abril. Como é que é que tocar numa das salas mais emblemáticas do país? É, ao mesmo tempo, uma honra e um orgulho. Porque nós estamos a representar muitas pessoas que acreditaram e acreditam no nosso percurso, no trabalho todo que a gente tem desenvolvido. E tocar no Coliseu no dia 13 de Abril é o show mesmo, como acabaste de dizer, é a sala mais... É uma responsabilidade. É verdade. É uma sala que tem o valor que tem e estarmos lá com esse 1% que nos fez chegar até aqui... Agora já não é 1%, não é? Vamos ser homens. Sim, porque em termos de números, vocês já ultrapassaram 100 milhões de visualizações. Portanto, aqui já não é, porque já é que vocês falam tanto das estatísticas... O que é que vocês sentem quando chegaram ao primeiro... O que é que vocês sentiram, aliás, quando chegaram ao primeiro milhão? Agora já são 100, não é? Agora já têm músicas com 40 milhões. 1 milhão, o que é que é que seja? E é aquilo de um primeiro milhão? O primeiro milhão? 10 anos atrás nós estávamos a ver aviões a passarem, estávamos aí na selva, na praia... E hoje nós temos milhões de pessoas a seguirem o nosso trabalho. Epá, nós ficamos sem palavras, nós ficamos... Não há palavras... Possíveis, podes escrever isso. É tipo... Extraordinário mesmo. Aliás, eu vi uma foto de vossa no vosso Instagram há muito pouco tempo. acho que até foi a última que vocês publicaram no Cine Atlântico de Angola em que vocês agradeciam exatamente por isso por esse carinho das pessoas por essa luta por essa recepção e até vocês comentavam que era o primeiro concerto com banda vocês tinham feito mesmo a sério aquele bandão a sério e o show foi praticamente aquilo que vamos fazer no Coliseu ou seja, vocês vão se apresentar com banda carga máxima bons conteúdos, uma imagem já mais trabalhada mesmo para a estrada e pronto, estamos a trabalhar esse show porque é um show muito importante o Coliseu normalmente há muitas pessoas mesmo em termos de marcas e patrocinadores há muitas pessoas vêem o Coliseu, o Coliseu tem uma imagem muito forte e muito responsável e por isso é que nós estamos a trabalhar neste mesmo evento com ver os detalhes bem tudo tem que estar bem definido porque é uma responsabilidade enorme nós temos muitas pessoas que andam connosco que também dependem da nossa carreira do nosso trabalho ou seja nós temos esse peso também mas ao mesmo tempo temos esse apoio dessas mesmas pessoas que fazem com que as músicas os vídeos saiam com mais qualidade mais detalhes ok e o que é que nós vamos poder esperar ouvir lá ou seja é este o vosso último trabalho é um bocadinho da vossa carreira toda por completa como é que como é que vocês estão a preparar nesse sentido o concerto vai ser uma viagem uma viagem nós vamos manter o clímax sempre no auge as pessoas que que forem para o concerto vão receber choque choque emocional nem eslândia no frio vai ser não mas é é bom e vocês estão convidados olha muito obrigado porque é é uma é quase como um presente a essas mesmas pessoas a todas as pessoas que que estão connosco ao país inclusive e é tão bom podermos representar também a lusofonia cantar em português porque é um desafio enorme todas as músicas que nós compomos trabalhamos principalmente em português é um desafio porque tem aquela coisa quando nós lançamos as pessoas têm que sentir aquilo como algo bem trabalhado que os detalhes porque as palavras em si são para soarem bem nós temos que lutar muito procurar é diferente é diferente de cantar em inglês é verdade por isso é que há muitas pessoas que escolhem mesmo cantar em inglês cantar em inglês porque em português é um desafio vocês vocês pensam ambicionam algum dia cantar em inglês ou põem isso em cima da mesa ou o português é mesmo aquilo que vocês defendem é como se identificam nós nos identificamos muito com o português o inglês pode ser uma aventura sim uma aventura com algum artista a nossa base é onde nós conseguimos nos exprimir melhor na língua portuguesa eu acho que ainda o bom do português é que ainda não foi explorado a 100% há muita coisa ainda para se fazer para se criar muito muito fixe digam lá agora para casa onde é que as pessoas podem comprar os bolhetes onde é que as pessoas podem comprar o álbum também para irem ver o vosso concerto dia 13 o álbum para as pessoas que estão lá em casa o álbum está disponível nos locais habituais eu não sei se aqui pode-se dizer o nome pode-se dizer o que quiser pode-se dizer o que quiser em todas as plataformas digitais digitais e físicas na FNAC na VORD ele queria mesmo ser o nome ele queria mesmo tem é de comprar isso é o mais importante as bolhetes também comprar também no Coliseu ok os bolhetes vai lá em todos esses lugares os lugares habituais ok e pronto esperamos olha que estão os bolhetes nós tivemos só corram corram os bilhetes estão se tivessem dizer uma coisa as pessoas estão lá em casa sentadas assim indecisas tipo vou não vou o que é que vocês diziam só ser políticos agora para votar aí de vocês o que é que vocês diziam que o Coliseu nesse dia vai ser a nossa casa de madeira apareçam vocês serão bem-vindos no dia 13 de abril muito fixe muito fixe muito bem foi forte foi forte essa cena da casa de madeira muito obrigado muito obrigado por terem vindo amanhã eu e a Rita estamos cá com o Mimiquete bateu 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 batou e novidades da Futuralia fiquem bem tchau muito obrigado por terem cá vindo a sério por mais que a vida desista de mim o meu castigo é viver preso a ti quebrave 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 Tchau.